Muitas pessoas que esperam indenizações do Estado, os chamados precatórios, podem receber esses pagamentos já na próxima semana. São 80 milhões de reais que devem ser repassados a mais de 3 mil catarinenses. Depois de um processo que pode se arrastar por vários anos, a demora para receber a indenização. Ganhar uma questão na justiça nem sempre é sinal de dinheiro no bolso. Há inclusive uma sensação de injustiça. As pessoas ganham as ações contra o Estado, mas não obtêm essa receita. Quando um cidadão ou uma empresa ganha um processo na justiça contra um órgão público, ele tem direito à indenização. Só que em vez de dinheiro, a lei permite que a dívida seja paga por meio de títulos públicos. É o chamado precatório. Uma forma de não comprometer o orçamento de prefeituras, estados e da União. O problema é que esses títulos podem se arrastar por muito tempo antes de serem quitados. Aqui em Santa Catarina, tem gente que já espera mais de uma década para receber esses valores. Nesta semana, uma boa notícia trouxe esperança para esses cidadãos. 80 milhões de reais dessa dívida devem ser pagos até a semana que vem. O recurso vem dos chamados depósitos tributários. Uma espécie de fundo de reserva pago por empresas e contribuintes para endessar com processo contra o Estado. A lei permite que até 70% desse fundo sejam usados para pagar dívidas dos precatórios. O montante já foi repassado aqui para a Fazenda, mas agora retorna ao Tribunal de Justiça, que é o órgão que vai executar os pagamentos. A estimativa é que mais de 3.400 pessoas no Estado inteiro sejam beneficiadas com a liberação desses recursos. O pagamento será para precatórios emitidos entre 2003 e 2006. Mas o procurador da Fazenda de Santa Catarina diz que mais recursos podem ser liberados ainda neste ano. Temos já uma equipe que está trabalhando na verificação desses valores para que novos sejam levantados e efetuado o pagamento.